Shalom, shalom queridos! Aqui é o Ronaldo Drogovich mais uma vez pra poder tentar passar pra vocês algo que o Espírito Santo me trouxe a respeito de foco, de determinação, de disciplina, de empenho, de esforço, tá bem? Diz na palavra do Senhor que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então o antônimo de relaxado é esmero, esforço, dedicação, amém? E eu creio que no reino de Deus não é diferente do que aqui no reino dos homens tudo aquilo que você se dedicar, tudo aquilo que você batalhar, você vai ter sucesso você vai prosperar, você vai progredir, você vai receber upgrades, subir de nível, se destacar, amém? Ser sal e luz não é pra qualquer um, tá bem, queridos? Você precisa desejar. Isaías 44.3 diz que Deus dá água para os setentos. Se você tem sede, se você tem interesse, você vai pra novos níveis, eu tenho certeza, é em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo esteja me ajudando aqui a tentar passar isso pra vocês, tá bem? Eu quero falar um pouquinho sobre hiperfoco, não é super, é hiper, é algo superior. E pro homem, queridos, isso é possível, tá? Como que nós podemos entrar em hiperfoco, queridos, e conquistar qualquer meta que você queira? Seja na tua vida profissional, na tua vida física, familiar, emocional, financeira, olha as possibilidades, tá bem? Nós sabemos, queridos, que vai ser um divisor na sua vida se você colocar em prática. A palavra de Deus, ela é muito clara, tá? Certa feita, falaram pra Jesus, Jesus, aí fora tá tua mãe e teus irmãos. Jesus falou, opa, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que praticam a minha palavra, que praticam a palavra de Deus, amém? Então, você quer ser da família do Senhor, temos que praticar essa palavra, colocar nas nossas vidas da maneira correta. E, queridos, são sete passos profundos, tá? Eu tô aqui na base, tem alguns pastores aqui, eu quero estar falando pra eles e pra você que tá em casa. São sete passos profundos e poderosos, tá? Que se executados num período específico, preste atenção nisso, tá? Preste muita atenção no que vai ser falado, porque quando você coloca um período específico, você alcança resultados extraordinários. O período, o que eu quero dizer pra vocês? Um, dois, três, talvez quatro meses no máximo, pra que outras áreas da tua vida não sejam muito afetadas. Pode mudar a tua história de uma maneira espetacular, querido. Talvez você esteja buscando alguns objetivos durante dois, três, dez, vinte anos e não consegue alcançar. E fica procrastinando. O que é procrastinar? Você fica largando tudo pro dia seguinte, pro dia seguinte. Aí vem preguiça, aí vem alguns obstáculos do inimigo, que ele faz isso. Ele vê que você tem alguma coisa ou pro reino de Deus ou pra tua vida ou pro conforto da tua família. Ele coloca obstáculos, talvez você tá tentando prosperar, dar uma vida melhor pra tua família faz anos e não consegue, tá? Então se você tiver hiperfoco, preste atenção que pode ser essa aula que vai mudar a tua história, tá bem? Estar focado em algo ou em alguma coisa, usando o máximo do seu tempo, canalizando os seus esforços e energia, vai poder transformar algo em realidade. Isso envolve crença, fé, vontade extrema, trabalho, motivação, disciplina, acordar no horário certo, batalhar muitos dias pela mesma coisa. Já nós vamos na Bíblia, tá bem? Você precisa acreditar que já é, já comprou, já conseguiu, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que se crê, que se tem certeza, que se esperam. Queridos, fé não é crer muito, preste atenção, fé não é crer muito, fé é ter certeza, é diferente. E a gente mesmo erra e acha que tá acertando. Fé é não duvidar. Existe uma linha, eu citei agora há pouco aqui na oração. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Senhor que não se abala. As pessoas que têm fé não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vocês já viram um celular ou um computador que se abre um monte de aplicativo ao mesmo tempo? O que acontece? Ele não fica lento? A memória RAM não é consumida? Tenta você fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tenta ficar atendendo o celular, falando no WhatsApp, fritando uma comida, cuidando do gato, cuidando da criança que tá fazendo bagunça ao mesmo tempo. Queridos, nós somos limitados. Nós temos um cérebro que tem um limite de tarefas para fazer. E você já vai entender como você consegue, amém? Com disciplina, fazer coisas grandes e tremendas, inclusive no reino de Deus. Quando você quer atender todas as coisas ao mesmo tempo, você perde o foco. Você fica sem disciplina. Já viu? Se você tá tentando trabalhar, fazer uma tarefa, você tá tentando limpar uma casa e tem um monte de gente passando na casa e campainha tocando. E gente pedindo coisas pra você fazer. Ei, para um pouquinho aí com a limpeza. Vem aqui, corta aqui esse alimento pra mim. Ei, para um pouquinho aqui, atende a campanha do portão. Queridos, aquilo que era pra você fazer em duas horas da limpeza da tua casa. Pode ficar a semana inteira devido o número de pessoas que param você. Pra você ter que fazer outras tarefas. Até o seu cérebro voltar a raciocinar o que você tava fazendo de maneira rápida e voltar a fazer. Ele demora um tempo. Quando você soma esses tempos que você parou pra fazer outras atividades, você se perde. Soma quantas vezes por dia você para pra olhar o WhatsApp ou o Facebook ou ver um vídeo. Quando você vê, você não consegue produzir nada. Amém? Tem até algumas empresas que você é proibido de pegar celular. Por quê? Você erra tudo o serviço. Pode ter erros grandes, até erros com danos físicos. Amém? Porque a pessoa não conseguiu prestar atenção. Vocês sabem o que é isso? Uma pessoa, por exemplo, guiando um caminhão, um carro. Se ela começa a prestar atenção em outras coisas, ela pode bater. Amém? Porque nós temos um limite de atenção. Amém, queridos? E isso é forte. Isso é profundo. Tá bem? Pra você conseguir, queridos, operar várias coisas, você vai ter que colocar algumas coisas de lado na sua vida. Amém? Pra você entrar em hiperfoco. E preste atenção nisso. A maioria das pessoas não consegue focar em poucas atividades ou uma grande atividade pra ter um grande resultado. Tem pessoas que ficam com vontade de escrever um livro a vida inteira. Sabe? Vontade de abrir uma célula a vida inteira. Fazer alguma coisa a vida inteira. Abrir o seu próprio negócio a vida inteira. E não conseguem focar e pegar firme e fazer. Amém? Talvez os maiores líderes do Brasil e do mundo têm dificuldade. Até pra deixar um legado pra próxima geração não conseguem explicar. Amém, queridos? Amém? Queridos, nós temos um inimigo invisível. Nós temos um inimigo que trabalha todo o tempo contra os nossos objetivos, contra a nossa família, contra a nossa história. Tá bem? Ele traz armadilhas pra que você não chegue nesse nível superior, tá? De pensamento. Pra que você não conclua uma obra, né? Mas se você estiver em hiperfoco, você vai conseguir ultrapassar essas barreiras e receber o seu prêmio. E receber a sua conquista. Isso é muito sério. Queridos, você não é multidão. Eu vou repetir pra você. Você não é qualquer um. Deus te escolheu, caprichou em você, não fez ninguém parecido em toda a terra. E ele tá torcendo pra que a tua passagem pela terra seja extraordinária, tremenda, profunda. Mas Satanás tá todo o tempo tentando tirar a tua atenção, tentando tirar você do foco. Amém? Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a história de Neemias. Então eu vou ler um trechinho, fica conectado que você vai entender. Anani, um dos irmãos de Neemias, veio de Judá com alguns homens. E Neemias tinha perguntado pra eles sobre o que tinha sobrado dos judeus que restaram, sobre os sobreviventes do cativeiro e sobre a cidade de Jerusalém. E eles responderam, ó, aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, porque os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Queridos, todos os habitantes de Jerusalém não conseguiram reconstruir os muros. Aí Deus chamou um cara que sabia entrar em hiperfoco. Chamou Neemias, tá bem? Quando Deus chamou Neemias, queridos, Deus falou pra Neemias, Neemias, vai lá, você vai lá, você vai conseguir reconstruir os muros. E Deus deu estratégia, você pode repetir comigo? Estratégia. Deus deu estratégia pra Neemias e Neemias foi, ficou calado, jejuou, falou com Deus. Deus deu estratégia pra ele, falou, chega no rei desse jeito, faz assim, assim, assado, com essa cara. Queridos, Neemias ganhou a autorização do rei, emprestou os navios do rei, madeira do rei, e foi lá pra fazer aquela obra, ganhou uma carta do rei pra poder reconstruir os muros, reconstruir os portões queimados de Jerusalém. Neemias chegou, queridos, e obedeceu tudo quanto a Deus falou pra ele. Tá? Isso Deus já tá querendo dizer aqui, que ele pode fazer grandes coisas através da tua vida, mas você precisa acreditar e entrar em hiperfoco. Quando Neemias, querido, ele chamou o povo, ele foi lá, olhou tudo quietinho, chamou o povo, falou, vem cá, fez uma reunião e falou, nós vamos trabalhar agora em hiperfoco todo mundo. Vocês vão trabalhar mais do que o normal, vai vendo, fora de hora. Vocês vão passar fome, sede, sono, mas nós vamos realizar essa grande obra. Tinha inimigos, como você tem inimigos na sua vida, querendo atacar Jerusalém, enquanto eles tivessem que fazer a reconstrução dos muros. E isso aqui não é lá atrás da história, não é pra nossa vida agora. O que que acontecia em cima dos muros? Neemias passou uma visão pra aquele povo, e falou, nós vamos conseguir, porque Deus é conosco. E aquele povo, queridos, trabalhava com uma espada em uma mão e uma colher na outra. Você pode acreditar que hoje você tem que cuidar dos teus afazeres, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu casamento, mas você tem que estar trabalhando também com espada na mão, cuidando da sua vida espiritual. Porque Satanás vem pra atacar a todos, numa esfera individual, coletiva, familiar, a nível de nações, a nível de mundo. Ele tem várias esferas de ataque. Então nós temos que estar em hiperfoco, mas vigiando a vida espiritual. Às vezes você tá trabalhando aqui, Satanás se ataca na retaguarda. Ou Satanás pega um da tua família, joga no homossexualismo, joga nas drogas, ou mata um. Amém? Então nós temos que estar muito esperto. Mas Neemias, querido, ele tava tão focado, tão focado que vem Sambalat, Tobias, começaram a ridicularizar, a falar, fazer afrontas. Talvez é assim na tua vida. Tu começa um projeto e o povo começa a diminuir. O povo começa a falar. Não foi assim com Jesus? Ei, não é isso aí, o filho do José? Não é isso aí, o carpinteiro? Vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Amém? Então talvez seja assim com a tua vida. Às vezes o profeta não tem nem honra na tua casa. Mas, queridos, Neemias continuou focado, fizeram afrontas, pediram pra ele descer, ele falou, eu tô numa grande obra. Dá pra você pensar profundamente nisso? Eu tô numa grande obra e eu não posso parar. Deus às vezes chama um monte de gente e o povo dá desculpa pra Deus e não consegue terminar. Talvez você dá desculpas pra sua família, né? Você arruma diversos motivos pra procrastinar, pra mandar pra frente, pra não fazer. Nunca começa os teus projetos ou começa a parar, ou engaveta um monte de coisas. Ou Deus te pede coisas e você não faz porque você não tá tendo disciplina. Amém? Neemias teve disciplina, andou em hiperfoco, pediu estratégia pra Deus, teve o favor do rei, foi e venceu. Ele falou que não ia parar, ele tava numa grande obra, queridos. E ele conseguiu, amém, terminar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso foi tremendo, isso foi terrível, isso é lembrado até hoje, porque ele obedeceu uma ordem do Senhor e falou aí, reconstruiu com poucos homens, diante de muitos inimigos, inimigos, queridos, e ele teve sucesso completo, porque teve hiperfoco. Amém? Andou quilômetros extras. Aquele povo tava com a pá na mão, talvez com olheiras, talvez você nunca ficou com olheira na vida, talvez você nunca quis ter hiperfoco pra nada, talvez pra você, você começou a estudar e abandonou os estudos, ou começou a faculdade e abandonou também, ou começou um curso na internet e parou também, ou começou a ler a Bíblia e parou também. Queridos, nós temos que ter disciplina, hiperfoco, pedir pra Deus, tá bem? E eu vou falar agora sobre os sete passos que você precisa ter pra você ter esse êxito, tá bem? Esse resultado especial também na sua vida, pra você alcançar metas tremendas. Amém? Eu quero aqui enfatizar, queridos, que às vezes pessoas saem do país querendo ficar ricas, né? E eu tive um tempo bom nos Estados Unidos, pessoas chegavam lá e elas arrumavam dois, três serviços part-time, part-time que é uma parte do período, né? Pessoas pegam part-time na parte da manhã, trabalham com a empresa, à tarde trabalham pra outra, e de noite pra outra. E isso faziam sete dias por semana, isso é hiperfoco, talvez não só por três, quatro meses, mas ultrapassavam, fazia isso por anos, aí enriquecia. E aí dizia, ah, eu enriqueci por causa do país, e não, não é por causa do país, é porque a pessoa teve disciplina durante um longo período e conseguiu guardar. Lá não saía pra passear, não tinha baladinha, cervejinha, não tinha nada, era trabalho o tempo inteiro, depois de um longo período, tinha o fruto do trabalho, tinha o resultado do trabalho, e às vezes muitos brasileiros, por causa de ter uma cultura de muita festa, né? Chegar final de semana e ter que festar demais, acaba não guardando nada, acaba não conquistando nada, não construindo nada, isso eu tô dizendo na maioria da população. Amém, queridos? Lógico que isso não é com todo mundo. Então, o cotidiano precisa ser colocado de lado, tá? Pra você viver o anormal, pra você ter um resultado anormal. Você não vai ter um resultado diferente, praticando mesmo, apenas com essa mudança, com esse hiperfoque, é que você vai ter um resultado diferente. Parece lógico, mas a maioria das pessoas, a grande multidão não consegue alcançar esses objetivos. Eu lembro que eu queria ter intimidade com Deus, Deus falou, vai me buscar nos montes. E eu falei, quantos dias deu? Sete? De sete dias viraram mais de mil, mais de três anos e meio. E depois Deus pediu pra construir uma cabana, fiquei mais 370 dias lá, e depois vim pra base, fiquei mais nove meses na base, passando tempo com Deus, e hoje temos tabernáculo de oração, passamos muito tempo com Deus. Quando você gastar tempo com Deus, você vai ficar parecido com Deus, com o cheiro de Deus, com os dons de Deus, com a visão de Deus, com as revelações de Deus, quer ter muita profecia, quer ter muitas visões, quer ter sonhos proféticos, passa tempo com Ele. Amém? Mas agora nós vamos voltar aqui nos passos, queridos, que a gente precisa ter pra ter hiperfoco. Só uma coisa, por que você não pode ultrapassar um, dois, três, talvez quatro meses? Hiperfoco numa área específica vai causar desequilíbrio em outras áreas. Tem pessoa que vai, trabalha demais, fica em hiperfoco demais, e perde família, perde saúde, contra a enfermidade. Então você vai ter que entrar nesses passos, tá? Está muito atento pra você poder entrar em hiperfoco, pra você alcançar as metas na sua vida. Amém? Vocês veem que pra pessoa fazer uma faculdade, ela primeiro precisa se dedicar no mesmo período de tempo, amém? Vários anos da sua vida no mesmo horário, precisa ter disciplina pra cumprir aquilo, mas depois ela sai com um diploma, ela recebe um título superior, amém? E ela começa também, talvez, receber mais por isso. Amém? Se você não observar outras áreas da tua vida, você pode ter problemas. Então, vamos começar a falar desses saltos grandes que você vai dar num curto espaço de tempo, amém? Desse upgrade todo, desse sucesso todo, tá? Primeiro passo, vamos lá que agora chegou naquela área que você precisa colocar em prática, se você quiser anotar, isso é perfeito. Você precisa definir seu objetivo, você tá muito claro do que você tá buscando, pra onde você vai. Tem pessoas que colocam vários objetivos, assim, eu nunca chego em lugar nenhum. Coloque nas paredes, imprima no papel, põe numa agenda, cola, pessoas profissionais, elas põem no papel amador e só falam, se perdem, não tem organização, amém, queridos? Coloque isso, eu tenho agendas de interseção pra saber até praquilo que você ora. Tem pessoa que começa a pedir aqui uma coisa, ah, eu quero um carro vermelho, daí ela, uns dias, ela quer um carro preto, como é que Deus vai te atender, você não tem foco, você não tem clareza de objetivo, tá bem? Essas, é, essas listas que você vai fazer, né, essas rotinas que você vai fazer todos os dias, precisa ser anotada, para tomar forma, e essa clareza vai trazer o teu resultado, tá bem? Tá bem? Então, deixa isso muito claro, o teu objetivo, tá? Essas rotinas que você vai fazer é o segundo passo, tá? Você vai ter que começar com as rotinas no mesmo horário, talvez acordar uma hora mais cedo, tá? para você fazer as pequenas tarefas que você precisa fazer da tua vida ali rápido, para você poder entrar em perfoco, então, essa rotina vai colocar você no rumo, se você quiser escrever um livro, esse livro pode demorar cinco anos para você, para você escrever, ele pode demorar cinco meses, depende apenas de você, de hiperfoco, de, é, tirar outras atividades, para você poder fazer isso, de maneira profunda, amém? Então, coloque essas rotinas bem listadas para você poder realizar elas. Reposicionamento familiar, chame as pessoas que convivem com você, que te rodeiam, explique para elas qual é o teu objetivo, explique para elas qual é o teu foco, explique que patamar financeiro você quer chegar, ou que conquista física você vai querer realizar ou alcançar, para que eles não tenham expectativas sobre você, talvez estão acostumados que todo tal dia da semana, você sai ou caminhar, ou para um churrasco, ou para alguma atividade, ou para ir para algum clube, ou para alguma coisa, eles vão entender que você está em hiperfoco apenas por um tempo determinado, lembre disso, apenas por um tempo determinado, para conseguir chegar numa meta determinada, amém, depois você vai voltar ao normal, então essas pessoas vão estar te auxiliando, ao invés de estar arrumando com você até algum tipo de, confusão de atrito, por que você não está fazendo isso, por que aquilo, porque elas vão ser avisadas antes, elas vão até te ajudar a conquistar esse objetivo, elas vão estar até ali colaborando, avisando outras pessoas que possam chegar, que você está em hiperfoco, que você não vai atender alguns chamados, algumas atividades que você tinha nesse período de tempo, tá bem? Analise os obstáculos que poderão atrapalhar a sua jornada, querido, se você está viciado no Facebook, deleta o aplicativo durante esses meses, tira do teu celular, quando você abrir de novo ele vai estar lá, ou se é a televisão, a Netflix, ou se é uma pessoa que chama todo dia, avise ela, e fala, eu vou ter que cancelar esses períodos de tempo que me são roubados aqui, eu vou ter que sumir com eles da minha vida, e queridos, isso parece às vezes ser muito radical, mas essas redes sociais, festinhas, celular, às vezes tomam seu tempo de um jeito, que o que você faria em hiperfoco em 3, 4 meses, você não conseguiria fazer em 10 anos, o problema é esse, às vezes não é só porque ia ser demorado para você concluir, talvez você nunca iria concluir, então quando você tiver um grande plano, um grande projeto, pense em entrar em hiperfoco, você é capaz, você consegue se disciplinar sim, tá bem? E eu já passei para você aqui, o quarto passo, que é analisar esses obstáculos e arrancar da tua vida, estou indo para o quinto agora, queridos, é criar mecanismos, para neutralizar os obstáculos, tá bem? Tu precisa retirar completamente da tua rotina, parar de dizer que você consegue dominar essas coisas, tem gente que fala, não, eu consigo, mas ela não soma, ela atendeu 80 mensagens do WhatsApp no dia, entrou 25 vezes no Instagram, se você somar esses pequenos períodos, você perdeu 4 horas, não é das 24 horas, você perdeu 4 horas, do teu horário nobre, do teu horário de maior produtividade, amém? Então você perdeu muito, e o seu cérebro para, até ele voltar de novo onde é que você estava, em algumas tarefas específicas, ele demora muito tempo, e isso vai te atrapalhar um bocado, tá bem? Seja grosso com esses obstáculos, querido, não perca tempo, tá? Bloqueie as coisas que estão te tirando, você precisa arrancar um cabo da TV, tira para fora, saia de grupos que não estão te edificando em nada, tá bem? O sucesso vai te custar algumas coisas, mas você precisa escolher, está na hora de você parar de só colocar desculpas, amém? Tem muita gente que ela vive de desculpas, e isso é o nível alimalesco de pensamento, o nível do porco, eu vou estar fazendo daqui duas aulas, falando sobre os níveis e frequências de pensamentos, tá? As pessoas não conseguem entrar no nível maior, tudo que disser para ela tem uma resposta, às vezes você fala, Andarilho, Andarilho, eu tenho um livro aqui que vai mudar a tua vida, toma ele, joga o livro fora, não, me dá um dinheiro, eu não quero mudar de vida, sabe? Você não sabe o que eu passo, em vez de ele responder, ele reage, ele sempre tem uma desculpa, ele pá! Já viu aquela pessoa que você vai tentar ajudar ela, ela pá! Ela joga um negócio no ventilador assim, e sai do ar, tá bem, queridos? Isso não é legal, ficar procrastinando, tá? Você vai ou racha, o sucesso vai te custar caro, amém? Mas é só durante um período, às vezes você vai começar, você vai sentir uma dificuldade, né? A hora que você começar, você vai querer chegar num outro objetivo, você vai descer, você vai ficar triste, vai ser difícil, você vai mudar a tua rotina, tu vai bloquear coisas, pessoas, às vezes alguém até vai ficar chateado, mas quando você alcançar o teu objetivo, aí você vai ficar muito satisfeito, amém? Então você precisa escolher, divide, aqui nós vamos separar os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres, né? Eu vou realizar algo grande, isso aqui é pra vencedores, isso aqui não é, quem já tá achando dificuldade no meio do vídeo, ah, isso é muito difícil, então você não é dessa classe de pessoas que vão romper, breakthrough, rompimento, amém? O sexto passo, haja de maneira monstruosa, mova-se, se amanhã você se dedicava, perdão, se antes você se dedicava nível 2 pra alguma coisa, agora vai ser nível 8, não vai ser nível 3, tu vai ter, vai doer, sabe? Você vai ficar na cadeira, pra ler a Bíblia não é fácil, pra ler a Bíblia, quer ver, a maioria dos crentes não consegue ler a Bíblia, porque precisa de disciplina, sentar na cadeira, ler um livro é difícil, tem gente que não aguenta, amém? Queridos, é só por um período, lembre-se disso, você vai ter que agir de maneira monstruosa, pra alcançar objetivos em especial, você irá agir profundamente, pra um objetivo só, e isso vai mudar completamente os seus resultados, você vai ter que se mover como um caminhão na descida, sem freio, carregado, você vai ter que desviar de alguma coisa, outras você vai ter que atropelar, você não vai poder ficar dando desculpa pra tudo, você vai ter que atropelar pra você romper, depois muitos vão dizer, conseguiu, conquistou, você vai falar, mas me custou, amém? o sucesso é assim, queridos, tá? O sétimo agora, o principal de todos, pra você ter hiperfoco, ore antes, coloque o Senhor como dono da sua vida, e eu quero citar o provérbio, o provérbio de capítulo 16, versículo 1, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, amém, querido? Quando você colocar Deus no negócio, muitas interrupções, muitas coisas que você não consegue perceber, que são de âmbito espiritual, amém? Serão combatidas de maneira espiritual, através da tua oração, anjos estarão trabalhando pra você conseguir romper, você terá o auxílio da destra vitoriosa do Deus Todo-Poderoso, tá bem? Então, se você cumprir com esse espaço, chamando Deus pro teu propósito, chamando Deus pro teu plano, queridos, talvez você ficou cansado só de ouvir, e falou, meu Deus, fiquei cansado, queridos, isso aqui é pra você fazer algo extraordinário na tua vida, talvez depois você conseguir esse resultado, nunca mais tua casa vai ser a mesma, talvez de tempos em tempos você vai entrar em hiperfoque em alguma área, e você vai aprender a ter disciplina, isso vai servir pra desenvolvimento espiritual, intelectual, e você vai romper, e vai ter muito sucesso, em nome de Jesus. Lembre, você nasceu pra vencer, você não é qualquer um, tá? E a tua história é agora. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.